A Paz do Senhor Jesus está no programa Voz Mulher. Sejam todas bem-vindas, você mulher, mãe, amiga, trabalhadora, guerreira. Esse programa é feito para você. Talvez você chegou em casa agora cansada do seu trabalho. Está aí deitada no sofá, na sua cama. Que esse programa seja um refrigério para a sua alma. Receba esse programa em nome de Jesus para abençoar a sua vida e de toda a sua família. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração de alguma forma nesse dia. E como sempre eu começo o programa Voz Mulher falando sobre os nossos semeadores. Você que faz o programa Voz Mulher, o programa Tudo Mais, o programa Espaço Feminino, o Galeria Clipe. Enfim, toda a nossa programação aqui da Rede Boas Novas acontecer. Você, parabéns para você, semeador da Rede Boas Novas. Nós oramos por você. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. Que você continue participando aqui com a gente. Fazendo a Boas Novas acontecer sempre e sempre. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu tenho certeza que breve e se você ainda não está tendo, né? Deus vai te abençoar mais e mais a cada dia. O programa de hoje está muito especial. Com a presença de uma pessoa muito especial, com testemunho lindo. Eu estou falando da cantora Carol Teodosio. Carol, seja bem-vinda ao programa Voz Mulher. É sua primeira vez aqui na Rede Boas Novas? É a primeira vez. Seja bem-vinda. Amém, obrigada. Eu perguntei se você estava nervosa, né? Porque é a primeira vez, às vezes, na televisão, as câmeras, né? A gente fica um pouquinho nervosa. Mas vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que Deus vai te usar para falar com a gente em forma das suas canções nesse dia. Amém. Você começou o seu ministério, você tinha quantos anos, Carol? Eu comecei a cantar com três anos de idade. Três? Eu era bem pequenininha. Eu nem falava direito? Era bem pequenininha e minha mãe me colocava em cima de uma cadeira para cantar nos cultos domésticos, nos cultos familiares. E desde aí eu venho cantando na igreja, na infância, na adolescência e hoje na minha juventude, né? Continuando louvando o Senhor. Que bacana. A Carol, ela tem uma história muito linda de vida, quando ela era um bebê. Ela teve uma doença, né, Carol? E a mãe dela pegou aquele bebê nos braços, clamou o Senhor naquele momento e você voltou à vida. Não foi? Conta pra gente um pouco desse testemunho. Então, nasceu um bebê juntamente comigo, que ele pegou uma infecção, né, uma bactéria, e acabou passando para aqueles bebês que estavam naquela sala. E os médicos desenganaram aqueles bebês que estavam ali. Aquele bebezinho veio a falecer. A minha mãe estava afastada do caminho do Senhor, mas ela acreditava que o Senhor tinha um propósito e iria fazer algo diferente na nossa vida, na vida dela, e através também na minha vida. Naquele momento de desespero, de mãe, de socorro, ela pediu ao médico para me pegar no colo, eu estava incubada, e me apresentou o Senhor. E falou ao Senhor que se o Senhor me salvasse, porque o médico só me deu 24 horas de vida. E se o Senhor voltasse e me desse novamente a vida, que ela me entregaria para o Senhor, para fazer a obra dEle, se dedicaria em cuidar de mim, em me encaminhar para o que realmente o Senhor queria na minha vida, né, o projeto que Ele já tinha na minha vida, desde o ventre dela. Então, foi um momento difícil, mas um momento bem importante na minha vida, ainda quando eu era um bebê. O Senhor Jesus já mostrava o projeto e o propósito dEle na minha vida. Glória a Deus. E a partir daquele momento, a sua mãe se firmou nos caminhos do Senhor? Voltou para os caminhos do Senhor, continuou me educando, me ensinando o caminho que eu deveria andar. Glória a Deus. E uma mulher guerreira, uma mulher de Deus. Glória a Deus. E depois, se passaram os anos, na sua adolescência, você teve outra doença? Uma outra enfermidade, em que me abateu muito, eu fiquei muito fraca, e mais uma vez, a gente dependendo e confiando no Senhor, que o Senhor curaria. A minha mãe me levou aos médicos, fez o tratamento, mas sempre acreditando que o Senhor iria fazer aquela cura por completo. E foi assim que ele fez, cada dia, cuidando com os medicamentos, mas sempre confiando que o Senhor Jesus, através daquele momento, ele iria tirando aos poucos os medicamentos e trazendo a cura por completo. Aleluia. E você está aqui agora com a gente. É verdade. É um milagre vivo, que eu continuo te abençoando. Amém. Eu tenho certeza que você vai levar esse testemunho aí para outras mães, né, desesperadas. Talvez você esteja me ouvindo neste exato momento, o seu bebê está no hospital, né, o seu filho está enfermo. Só quem é mãe sabe o desespero que é ter um filho enfermo. A minha filha, algumas semanas atrás, me deu um susto, teve uma convulsão e eu fiquei desesperada. E na hora eu clamei o sangue de Jesus e Jesus me ouviu. Então, se o seu filho está doente, está agora numa cama de hospital, eu profetizo cura sobre a vida do seu filho. E receba força para cuidar dele. Receba agora a vida onde ele estiver. Em nome de Jesus, que o nosso Deus, ele pode todas as coisas e ele pode curar o seu filhinho, como fez com a vida aqui da querida Carol. Carol, falando um pouco do seu CD, esse CD é abençoado, nos braços de Deus. É o seu primeiro CD. Primeiro CD. Você gravou faz quanto tempo? Olha, fez um ano agora, em agosto. Um aninho. Nós fizemos até um culto em ação de graça. Que alegria. O Senhor me prometeu ainda na minha infância. E valeu a pena a gente ser fiel ao Senhor, se dedicar. E hoje a gente está com esse projeto tão lindo, que é Carol Teodosa nos braços de Deus, pela gravadora Rory Music, da nossa querida amada Rosiane Ribeiro. E tem sido um canal de Deus na minha vida, para me abençoar. E é um CD que os louvores que foram escolhidos, foram louvores mesmo que falam ao meu coração, que eu escuto, que eu choro, que eu me derramo diante do Senhor. E é para honrar o meu Senhor, que eu fiz esse CD. E aonde eu não puder chegar, eu espero que esses louvores, que esse CD possa chegar. Com certeza. E daqui a pouco você estará louvando ao Senhor juntamente com a gente, aqui no programa Voz Mulher. Gente, nós preparamos um vídeo especialmente para vocês do Congresso de Mulheres de Manaus. Quero aproveitar e deixar aqui um meu beijo grande para todas essas mulheres queridas de Manaus. Que congresso lindo. Confere esse vídeo agora aí. Tá lindo demais, gente. Unidade, amor, virtude e muita unção. Assim foi o pré-congresso de mulheres da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas, que contou com a presença da coordenadora geral do congresso, pastora Ana Lúcia Câmara, que visitou as zonas norte, sul, leste e oeste de Manaus, começando pela congregação Canaã, onde ministrou uma palavra especial sobre as atalaias do Senhor. Nós fazemos menção do Senhor falando acerca dele. Nós fazemos menção do Senhor não somente falando sobre ele, mas nós também fazemos menção do Senhor vivendo a vida dele na nossa vida diariamente. Pastora Ana Lúcia seguiu para a Zona Norte, onde visitou duas igrejas e falou sobre o valor da mulher virtuosa. Recebida com muito carinho, ela ministrou, tocou e foi tremendamente usada por Deus para essas mulheres. Outro momento especial vivido pelas mulheres foi na Zona Leste, que receberam do Senhor uma palavra do trono, ministrada pela pastora Ana Lúcia Câmara. Mais mulheres virtuosas foram ministradas pela pastora Ana Lúcia Câmara, que encerrou as visitas agradecendo a Deus e lembrando que o congresso de mulheres vai ser tremendo. Haja vista a grande festa preparada pelas mulheres no pré-congresso. Olha, o que nós temos no coração é gratidão ao Senhor, porque o Senhor deu um comando para nós, as mulheres da Iadã, comando para as mulheres de Deus, que pudéssemos juntas nos unir num só dia, num pré-congresso, para, em unidade, podermos estudar a mesma porção da palavra, podermos estar recebendo a mesma unção que vem dele e não é das pessoas, provém do Senhor, do Espírito Santo. E as mulheres estão de parabéns, as mulheres, todos os núcleos, todas as mulheres da nossa igreja e de outras igrejas que têm participado conosco, nesse pré-congresso, também estão de parabéns, porque nós estamos simplesmente obedecendo a voz do nosso Jesus, do nosso reino. Estamos dando início agora ao nosso culto. Fique aí, com liberdade no Espírito, para louvar ao Senhor na sua casa. Vamos orar agora, juntos? Senhor, nosso Pai, Deus de poder, nós estamos mais uma vez na sua presença. Queremos te agradecer por esta oportunidade, oh Pai, de estarmos aqui falando do seu amor. Falando, oh Pai, o quanto tu és bom, o quanto tu és, oh Pai, grandioso, amigo e fiel. Pai, que prazer falar do Pai. Que prazer, oh Pai, imenso falar, oh Deus, do Deus maravilhoso que tu és nas nossas vidas. Senhor, obrigada por este programa. Abençoa, oh Pai, vidas, famílias. Toca agora, Senhor, aonde nós não podemos tocar, oh Pai. Vá, Senhor, aonde nós não podemos ir, oh Pai. Nós te pedimos e já te agradecemos pelas curas, oh Pai, pelas libertações. Muito obrigada, oh Pai, por tudo que tu irás fazer através desse programa, o programa Voz Mulher. Tudo isso é para que o seu nome venha a ser engrandecido. É para que o seu nome venha a ser glorificado. Nós não somos nada, nós não temos nada, mas tu és tudo e tem todas as coisas. Por isso, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Receba, Pai, tudo o que temos nesse dia. Amém e amém. Cantora Carol louvando ao Senhor. Ó Rei, fizemos um altar para ti, Pois só existe o Senhor, que é adorado aqui. Não temos outro Deus e nem queremos nada fora de ti. Vamos sacrificar nosso eu, o cheiro vai ser honra para ti. E quando começarmos louvar, que flua o mais perfeito louvor. Que como fumaça entre nos céus e chegue ao trono do Senhor. E do seu trono, o rei, recebe essa adoração. Que faça a diferença no reino desse rei, e ele mesmo vem para receber a adoração. Sei que és santo, maravilhoso, digno de glória. Nós te adoramos, reconhecemos a tua honra neste lugar. Te exaltamos, ó Rei das nações. Te entronizamos, pois ninguém toma a tua honra. Ó Rei do Deus, dentro de nós. E quando começarmos louvar, que flua o mais perfeito louvor. E quando fumaça entre nos céus, chega ao trono do Senhor. E no seu trono, o rei, recebe essa adoração. Que faça a diferença no reino desse rei, e ele mesmo vem para receber a adoração. Sói-Fângel, maravilhoso, digno de glória. Nós te adoramos, reconhecemos a tua honra. Neste lugar Se educamos, oh rei das nações Centronizamos, pois ninguém toma a tua honra Oh rei dos reis, dentro de nós Sei que é santo, maravilhoso Digno de glória Reconhecemos a tua honra Neste lugar Te exaltamos, oh rei das nações Se educamos, pois ninguém toma a tua honra Oh rei dos reis, dentro de nós Sei que é santo, santo, santo Santo, santo, santo Aleluia, tu és santo Senhor Que música linda Neste momento eu quero te incentivar a você participar aqui do nosso programa Voz Mulher Você que precisa de uma palavra, você que precisa de uma oração Você que precisa que Deus fale com você Ai Naná, eu não tenho ninguém, nunca ninguém ora por mim Aqui a gente ora por você, pode mandar o seu pedido de oração Que com amor, que com carinho, nós vamos estar orando Essa semana nós recebemos alguns pedidos de orações E nós vamos estar lendo agora pra vocês Tá aqui o Edson Noel Deixou aqui o seu pedido e ele disse assim Meu nome é Edson, de nacionalidade haitiana Eu vivo no Brasil por um ano e alguns meses Eu tenho uma vida triste porque eu vivo sozinho e longe da minha família Eu quero que você ore por mim para conhecer uma garota e iniciar uma família Para o congresso e sempre adirindo a Jesus Tá aí Ele escreveu aqui um pouco errado Como eu já disse ele não é daqui do Brasil Mas tá aqui o pedido do Edson Edson, que o Senhor te abençoe querido Eu sei o quanto é difícil morar num país O qual a gente não fala a língua né Eu morei 14 anos num país que não era o meu E eu sei o quanto é difícil morar longe da nossa família Mas que o Senhor te dê força Que o Senhor te abençoe E que o Senhor coloque uma pessoa para estar do seu lado Porque é bom né Deus criou o homem para ter uma mulher do lado Então eu profetizo que você ache aí uma pessoa, uma companheira Para estar aí do seu lado Que o Senhor te abençoe Muito obrigada por você ter participado aqui do programa Voz Mulher Temos também o pedido de oração da Ana Maria Peço oração pelo meu casamento Está tão difícil porque o inimigo tem tentado Por dúvida em meu coração Está aqui a Ana Maria Ana Maria Ana Maria, não deixe essa dúvida entrar no seu coração, minha querida O diabo ele veio para matar, roubar e destruir Ele quer que entre essa dúvida aí no seu coração Mas não deixe, ore, peça a Deus Você ama esse marido Família é coisa do Senhor E ele vai te ajudar, vai para a igreja Busca a Deus Que o nome do Senhor vai ser glorificado através dessa linda família que ele te deu Que o Senhor te abençoe e continue ligadinho aqui no nosso programa Temos também aqui o pedido de oração da Cláudia Cláudia Florizete Henrique Gostaria de primeiro agradecer por sempre vocês nos trazerem palavras de edificação Para as nossas vidas Palavras de paz e às vezes até de certa forma Algumas palavras que nos alertam Chamando nossa atenção para algo que não estamos querendo ver Queria pedir que orassem pelas vidas em todas as áreas Da minha filha Natasha Do meu esposo Mateus E do meu filho Igor E da sua esposa Tamires O inimigo tem perturbado demais a vida deles Peço que orem por livramentos Pela saúde do Mateus Por portas de emprego E enfim, por todas as áreas Estou em jejum e oração por eles Peço que orem pelo meu jejum Pois o inimigo tem tentado me atrapalhar Mas o Espírito Santo de Deus é o meu orientador E me alerta sempre Preciso de suas orações para as vidas dos meus filhos e os seus cônjuges Amo o programa Voz Mulher Desde já agradeço Está aí a querida Cláudia Cláudia, obrigada minha querida Muito obrigada por você participar aqui do programa Voz Mulher Nós vamos estar sim Orando por você e por toda a sua família Que o Senhor continue abençoando a sua casa Continue ligadinho que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você Lembrando, você pode participar aqui do programa Voz Mulher Mande o seu pedido de oração Nós queremos orar por você Nós queremos colocar o nosso joelho no chão e falar com o Senhor Pedir aquilo que você está precisando Mande pra gente Que com amor nós vamos estar orando pela sua vida Todos os nossos contatos estão aparecendo aí na sua tela Mande que nós cremos na sua vitória A cantora Carol mais uma vez vai estar louvando e engrandecendo ao nome do Senhor É, eu fui humilhado Eu fui desprezado É triste a história Quiseram até destruir-me Ferindo meu sangue Minha trajetória Mas Deus Bratou lá do céu Me dando escape Mandando reforço Viu Minhas lágrimas de sangue Caindo ao pó Descendo em meu rosto Não Perdi a promessa A minha esperança Estava guardada Quem tem promessa não morre Não perde a unção Ela não se apaga Eu sei Que Deus reservou Momentos no deserto E eu passei Vi os passos de Deus No chão do deserto Então eu pensei Ele me pegou no colo e eu chorei Ele enxugou minhas lágrimas Eu sei Foi assim que o deserto atravessei Foi difícil Mas até aqui cheguei Quando eu me lembro do que aconteceu Eu me ajoelho e agradeço a Deus Se não fosse nos seus braços me levar Sei que aqui não iria chegar Nos braços de Deus Eu sempre vou estar Dentro dos seus braços O mal não pode me tocar Revestido e escorpor A fratada justiça está em mim Quem está comigo O mal não pode destruir Podem mil cair ao meu lado Me desvio a minha direita Atingido eu não serei Deus é minha fortaleza Nenhum mal me alcançará E a tenda guardada está Nos braços de Deus Ele pode Me sustentar Quem chora uma noite inteira De manhã Sorre feito criança Quem tem promessa Não morre Quem espera Sempre alcança Quem passa no deserto Aprende Que Deus só corrija Quem ama Tem lutas Mas também tem vitória Nos braços de Deus Sempre descansa 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 Nos braços de Deus Eu sempre vou estar Dentro dos seus braços O mal não pode me tocar Revestido e escorpor A fratada justiça está em mim Quem está comigo O mal não pode destruir Podem mil cair ao meu lado E desvio a minha direita Atingido eu não serei Deus é minha fortaleza Nenhum mal me alcançará Minha quinta guardada está Nos braços de Deus Ele pode Me sustentar Nos braços de Deus Ele pode Me sustentar Nos braços de Deus Ele pode Me sustentar Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo, vai falar com você neste dia Você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa, se você tiver Eu quero fazer uma oração Eu creio Que Deus vai falar comigo, vai falar com você, vai falar aí na sua casa Ele está aqui, Ele está aí, creia Pai amado, Deus de poder, Senhor Obrigada, ó Pai Tu és tão maravilhoso, ó Deus Senhor, nós não temos palavras para te agradecer, ó Pai Obrigada, Pai Obrigada Obrigada, obrigada e obrigada, Senhor Tudo que o Senhor tem feito, ó Pai Tu és tão querido Tão tremendo Tão maravilhoso Ó Pai, se nós tirássemos, ó Pai, todas as tintas do mundo E tentássemos colocar, ó Pai, toda a sua grandeza não daria, ó Pai Porque Tu és, ó Pai Maravilhoso Não tem, ó Pai, como te descrever, ó Deus Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de falar do Teu amor De pregar a Tua palavra Nós sabemos que neste momento existem pessoas que querem falar da Tua grandeza, da Tua bondade E não podem Mas nós estamos aqui Podemos, ó Pai, falar com os nossos corações cheios de amor Com liberdade Falar, ó Pai, o quanto Tu és bom Muito obrigada por esta oportunidade Obrigada pela Rede Boas Novas Receba, Pai, agora a nossa adoração E nos use para falar com as pessoas, ó Deus Eu te louvo e te agradeço Amém e amém João, capítulo 3, versículo 30, diz assim É necessário que ele cresça e que eu diminua Se você puder repetir aí na sua casa É necessário que ele cresça e que eu diminua O tema da minha mensagem neste dia é priorizando as coisas de Deus Eu estava a caminho da TV hoje Eu não tinha nada preparado para pregar E eu falei assim para Deus Deus, me dê uma mensagem para falar com os seus filhos neste dia Porque eu sabia que Deus queria falar algo fresquinho Porque quando eu, 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 essa, essa madrugada A minha filha acordou E ela, ela estava doente Essa semana ela caiu, bateu o queixinho Deu quatro pontinhos Aí ela caiu E ela, hoje, essa madrugada, ela acordou Fazendo barulho e eu falei Poxa, eu estou aqui cuidando da minha filha Mas eu estou incomodada com alguma coisa Deus está querendo falar alguma coisa comigo Aí na hora, sabe o que eu fiz? Eu fui lá e peguei o Instagram Fui lá Mexi no Instagram No Facebook Minha filha aqui E eu lá Instagram, Facebook Deixa eu ver quem está falando comigo no Instagram Aí voltei, minha filha dormiu E eu voltei a dormir Aí no caminho para cá Deus falou comigo Vem falando do carro comigo Profundamente E ele foi falando assim, né Nós vivemos em um tempo Onde as pessoas têm a necessidade, né De mostrar aquilo que elas têm Aquilo que elas estão fazendo no momento Hoje se tem Instagram Se tem Facebook Se tem as redes sociais Hoje a gente corta o cabelo A gente coloca na internet Hoje a gente compra uma roupa nova A gente coloca na internet Hoje a gente faz uma viagem Que é colocar na internet O dia inteiro a gente passa Pegando o celular Dando aquela olhadinha Para ver se alguém mandou alguma coisa Para ver se alguém falou com a gente Para ver o que estão falando do seu cabelo Da sua maquiagem O que comentaram lá nas suas redes sociais Vivemos numa geração Onde a notícia, ela é imediata Acidentes acontecem Em Num piscar de olhos A notícia já está Na rede O acidente nem aconteceu E a pessoa já está lá filmando E já joga na rede Essa É a geração que nós vivemos A geração do agora A geração do iPhone Do iPad A geração do Nau A geração que tem tudo Que vai lá E Deus começou a falar no meu coração Filha E eu Qual é o momento do dia Que as pessoas têm tirado Para falar comigo Qual é o momento do dia Que as pessoas têm tirado Para falar Pai Obrigada Por este momento Que eu estou aqui Respirando Porque se não fosse por ti Eu não estaria aqui agora Respirando esse bom ar Eu estava vindo no meu carro E eu me lembrei As pessoas presas E eu agradeci a Deus Eu estava assistindo No jornal essa semana Pessoas Numa cela que cabe 15 pessoas Tem lá 60 pessoas Pessoas às vezes Esquecidas pela sociedade E eu estava vindo Dentro do meu carro Hoje agradecendo Deus Obrigada Porque eu sou livre Deus Obrigada Pelo ar condicionado Deus Obrigada Pelo colchão Deus Obrigada Pela água Deus Obrigada Pelo básico Mas Nanai Isso é tão simples Mas essa palavra Simples Que eu quero trazer Para você Neste dia Porque são essas Simples palavras Que Deus quer ouvir Da sua boca Às vezes A gente nem abre O olho E já estamos Já olhando Todas as nossas Redes sociais Eu vi Esse dia Uma foto Nas redes sociais Estava escrito assim Eu nem acordo E já chequei Facebook Instagram E Twitter Aí a gente Acorda E nem fala Com Deus Se esquece E quando vai falar Sabe o que que acontece? Tô cansado Trabalhei muito Não tenho tempo Nós precisamos Priorizar A Deus Eu estou pregando Neste dia Para mim também Para a minha vida Eu preciso Dessa palavra Eu preciso Priorizar As coisas De Deus Eu não estou falando Que redes sociais Não é coisa de Deus A rede social É coisa de Deus Sim Nós temos que colocar lá Eu tenho Eu amo Quem me segue Quem me segue Nas redes sociais Sabe que eu estou lá Todo dia Mas não podemos Colocar Deus De lado Esquecer De agradecer A Deus De falar com Deus De ler A palavra Do Senhor Quantos e-mails Às vezes Nós recebemos Aqui De famílias Que estão sendo Destruídas Esposos Que não saem Mais da frente Da internet Maridos Procurando Outras mulheres Quando o homem Vai ver Quando a mulher Vai ver Está lá de papo Com outras pessoas São brechas Sabe por quê? Deixamos De priorizar A Deus Esquecemos De orar Esquecemos De jejuar Esquecemos De ler a Bíblia Para ficar o dia inteiro Nas redes sociais Aí o diabo Vê E entra E quando você vê Você já está envolvido Você já está fazendo Coisa que não é certa E Deus Foi falando comigo E ele foi falando Filha Esqueça Você João 3,30 É necessário Que ele cresça E que eu diminua Existe um Deus Que precisa aparecer E ser priorizado Na minha vida Mais que eu mesma Isso significa Que você precisa Deixar as suas Vontades de lado Para fazer A vontade De Deus Para de pensar Só em você Nos elogios Que você vai ganhar Ah, mas eu amo Eu amo estar lá Nas redes sociais Eu amo Você pode estar lá Mas você tem Priorizado as coisas De Deus Você tem Falado com Deus Você tem Priorizado o seu Deus Que tem te dado Tudo Que você precisa Tem sido O seu pai O seu amigo Deus fiel Tem estado Ao seu lado Nas horas Que você mais Precisa É forte Eu me lembro Eu não sei se eu já contei Esse testemunho aqui No Voz Mulher Às vezes eu conto As pessoas começam a rir Vocês lembram Da festa Do centenário Nossa A festa do centenário Foi linda Lá em Belém do Pará E O meu marido Sempre brinca comigo Eu fui Né Nora do pastor Samuel Nossa Que fina Elegante Vestido branco Mandei fazer Um vestido Da festa Lá no No mangueirão Festa do centenário 100 anos Assembleia de Deus Olha que coisa chique Gente Cheguei lá Os maiores pastores Do Brasil Sentado assim No púlpito Quando eu chego No centenário Lá no mangueirão Tô lá, né Nora do pastor Samuel Meu marido até brinca Que eu Cheguei me achando, né Gente Quando eu cheguei lá Eu levei um tombo Que foi tão feio Aí o marido fala Que um ser loiro Grande, branco Caindo no chão Aí ele fica brincando Tá vendo? Se achou? Queria elogio? Caiu No chão Eu não tenho vergonha De falar isso não Porque aqui A gente tem que pregar O que a gente vive Caiu lá no chão? Tá aí, ó Foi lá se achando Deus abateu Às vezes a gente Quer um elogio Esquecemos Que quem tem que ser O foco É Jesus Quem tem que ser Priorizado É Jesus Sabe aquela pessoa Que fala assim Ah Eu sou o melhor Nem fala com Deus Eu sou o tal Eu Não tem ninguém Que canta como eu Eu sou o cara Tocar bateria Eu sou a melhor Eu prego o melhor O que? Não tem ninguém Como eu Quando Jesus Ele estava reunido Com os discípulos A palavra de Deus Nos fala que Que Jesus Se levantou E lavou Os pés dos discípulos Vocês conhecem Essa passagem E naquele tempo Quem se levantava E lavava os pés Das pessoas Era o menor Da casa O que eu aprendo Com isso? Quando Nós não fazemos Aquilo que nós Temos que fazer Quando achamos Que somos muito Bom pra fazer Aquilo Deus levanta Alguém melhor Do que você Pra fazer No seu lugar Jesus Ele era o melhor Daquela mesa Mas ele Se levantou E fez Quando achamos Que somos Que somos Alguma coisa Deus levanta Alguém melhor Do que você Pra fazer Às vezes Nós vemos Aí Pessoas Cantores Pregadores Achando Que tá No auge Né? Eu sou o cara Eu sou o tal Aí Deus olha Fala assim Ó Quando você acha Que você é Alguma coisa Você não é nada Você não pode nada Tem alguma coisa Errada aí Por isso Que sempre Nós precisamos Priorizar As coisas De Deus Precisamos Colocar Deus Primeiro Do que nós Mesmos Quando começamos A colocar As nossas Vontades Os nossos Desejos Na frente Na frente Das Coisas De Deus Cuidado Tem alguma coisa Errada Com você Cuidado Não deixe Isso acontecer Porque Deus É assim A mesma mão Que levanta O fraco O caído E o necessitado É a mesma mão Que abate O soberbo Priorize As coisas De Deus E nunca Ache Que você É alguma coisa Porque você Não é nada Perante O Senhor Deixe Deus Ser o seu amigo O seu pai Andar do seu lado Mas saiba Deus aqui Você aqui E é assim Que tem Que ser Como priorizar A Deus Eu preciso Mudar As minhas Vontades Eclesiastes Capítulo 5 Versículo 10 Quem ama O dinheiro Jamais Terá o suficiente Quem ama As riquezas Jamais Ficará Satisfeito Com os Seus Rendimentos Isso É uma Verdade Porque nunca Estamos Satisfeitos Com aquilo Que temos Não é verdade? Nunca Estamos Satisfeitos Com o que temos Às vezes Estamos com Iphone Aí do nada Sai um Iphone 5 Queremos Iphone 5 Aí sai o Ipad 2 Aí mês que vem Sai o Ipad 5 Queremos Ipad 5 Aí o seu filho Tem um Brinquedo Tal Aí mês que vem Já sai o Brinquedo Não sei o que Aí já Queremos É Inacreditável Como Que uma Pessoa Que vai Quando vai pro shopping Nós mulheres Quando nós vamos pro shopping Não vamos pra comprar nada Mas quando chegamos no shopping Vemos que estamos precisando de alguma coisa Nós não estamos precisando de nada Mas quando nós entramos no shopping Ah amor Estou precisando de alguma coisa Eu me lembro que eu fui no shopping uma vez Fui comprar um sapato né Eu vi Tinha visto num No blog Um sapato Já estava um tempão Querendo sapato Aí eu vi que o sapato estava pro loção Aí eu falei Ai vamos lá comprar amor No marido Vamos Cheguei lá no shopping O sapato estava lá Aí eu fui lá Eu sempre falo né Que aquela vendedora Foi tão usada Para o meu amigo Naquele dia Cheguei lá Pedi um sapato Cor de laranja Que eu fui comprar Aí a mulher me trouxe O laranja e o azul Aí eu falei Jesus Essa mulher está sendo usada Pelo inimigo Neste momento Neste dia Aí coloquei o laranja No pé direito E o azul No pé esquerdo Aí fiquei na frente Do espelho né Vestindo os dois Falando Senhor Dentro de mim Dentro do meu seio Eu falei Senhor toca no meu marido Para ele levar os dois Toca Senhor Toca, toca, toca No meu marido E nada de Deus Tocar nele Eu falei Toca Senhor Toca só mais um pouquinho Deus toca Para ele levar os dois Os dois Estavam tão bonitos Irmã Você não tem noção Quanto estava bonito Aqueles sapatos Os dois Mas eu fui para comprar um E queria os dois Aí meu marido Virou para mim E falou assim Amor Nós viemos para comprar um E nós vamos Levar um Nós vamos levar O que você veio comprar Aí sabe o que eu fiz Eu chorei Eu saí da loja Com o sapato Que eu fui comprar Na mão E saí chorando Porque eu queria O outro também Aí meu marido Não acreditou Ele falou assim Amor Mas você veio Comprar Um sapato Levou o sapato E está saindo Chorando Que egoísmo E as vezes Nós fazemos isso Com Deus As vezes Nós somos tão Egoístas Com Deus Sabe Deus nos dá Tantas coisas Tantas Muito além Daquilo que pedimos Sabe Nós temos Tudo o que precisamos Estamos ali Reclamando Porque queremos Queremos mais Queremos mais E mais E Deus está falando Filho Mas eu te dei Aquilo que você pediu Mas nós queremos E mais E mais Espere Não é o momento certo No momento certo Você pode até ter o outro Mas agora Não é o momento certo Agora O momento certo É você ter só isso E Deus falou Muito forte No meu coração Naquele dia Falou assim Naiane Que coisa feia Como que você pode fazer isso E Deus foi ministrando 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 Tem sempre Alguma coisa a mais Que nós não precisamos Mas queremos Esquecemos Esquecemos De priorizar As coisas De Deus Esquecemos Daquilo que Ele faz Nas nossas vidas Esquecemos Daquilo que Ele já Colocou Nas nossas vidas O quão amigo Ele é Não seja Egoísta Agradeça a Deus Por aquilo que você já tem Agradeça a Deus Por aquilo que você tem Aí na sua casa Agora Olha ao seu redor E veja tudo Que o Senhor te deu Olha que maravilhoso Talvez não é tudo Que você queira Mas se Ele te deu Receba com amor Com carinho Porque tem muita gente Querendo aquilo que você tem hoje E não pode ter Priorize as coisas do Senhor Deixa Ele ser O seu pai O seu amigo Não esqueça de Deus Não esqueça do Senhor Acorde todas as manhãs E diga Senhor Muito obrigada Muito obrigada Para priorizar a Deus Precisamos muitas das vezes Deixar nossas vontades E desejos de lado Mateus 6,33 Buscai primeiro O reino dos céus E a sua justiça E as outras coisas Vos serão acrescentadas Às vezes nós precisamos Deixar os nossos desejos Os nossos sonhos de lado Eu me lembro Quando eu me converti Às vezes as pessoas falavam Nossa Você está perdendo A sua adolescência A sua juventude Na igreja Lendo a Bíblia Falando com esse Deus Você pode estar fazendo Tantas coisas Mas você está aí Trancada Em oração Perdendo tempo Você nunca perde tempo Com Deus Quando você prioriza As coisas do Senhor Você está ganhando No reino Não deixe o diabo Colocar essa mentira Aí na sua vida Quantas jovens Eu vejo Que falam Poxa Naná Eu saí da igreja Na minha juventude Porque eu falava assim Ah Não vou priorizar A Deus agora não Sabe de uma coisa Agora eu vou aproveitar Eu tenho que aproveitar Enquanto eu posso E o diabo coloca isso Muitas das vezes Na cabeça das pessoas Aproveite Aproveite enquanto é tempo Quando você ficar velho Aí você prioriza As coisas de Deus Aí você dá valor a Deus Quando você ficar lá velhinho Aí você começa A priorizar ao Senhor Agora não Agora você aproveita E quantas vezes Eu ouvi isso Mas não Eu continuei firme Eu falei Senhor Eu quero entregar A minha adolescência A minha juventude A minha velhice A Ti Eu quero priorizar As coisas do Teu reino Buscai primeiro O reino dos céus E a sua justiça E as outras coisas Vos serão acrescentadas E eu posso dizer Nada me falta Eu sou uma pessoa Completamente feliz No Senhor Eu sou alegre Eu sou temente a Deus Eu sou uma pessoa Uma pessoa completamente Realizada no Senhor Porque eu coloquei Deus Em primeiro lugar Na minha vida Coloque Deus Em primeiro lugar Na sua vida Coloque Deus Em primeiro lugar Em tudo que você for fazer Que eu tenho certeza Que a sua vida Nunca mais Será a mesma Senhor eu quero te agradecer Por esta oportunidade Ó Pai Nos ensina Ó Pai A priorizar As Suas coisas Senhor Muitas das vezes Ó Pai Com a vida corrida Esquecemos De falar contigo De ler a Tua palavra De jejuar Senhor Esquecemos De te agradecer Pelo básico Ó Deus Nos perdoa Ó Pai Nos perdoa Senhor Por muitas das vezes Ficamos horas Ficamos dias Sem te agradecer Mas neste momento Nós queremos falar Muito Obrigada Por tudo Que temos Talvez não temos Tudo o que queremos Mas temos O que precisamos Obrigada Senhor Obrigada Por cuidar De nós E de nossas famílias Obrigada Senhor Receba o nosso louvor Com aroma suave As Suas narinas Tu és ó Pai Tudo o que temos E tudo o que precisamos E sempre Iremos Te priorizar Porque sabemos Que esse É o caminho Certo Nós te louvamos E te agradecemos Amém Quando não posso te ouvir E o meu clamor Já não muda O teu silêncio São nuvens Que Escondem o sol E torna o dia Tão escuro Quanto a noite Então lembro Que não podes Me esquecer Se o meu nome Está gravado Em tuas mãos Mesmo que ainda Eu não consigo Eu não consigo Avez Sei que se levantarás Em meu favor Lembra Senhor Lembra Senhor E saberão E saberão Que ainda És o mesmo Deus Quando não posso te ouvir E o meu clamor Já não muda O teu silêncio São nuvens São nuvens Que Escondem O sol E torna o dia Tão escuro Quanto a noite Então lembro Que não podes Me esquecer Se o meu nome Está gravado Em tuas mãos Mesmo que ainda Eu não consiga ver Sei que se levantarás Em meu favor Lembra Senhor Juraste o teu amor E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra Senhor E faz mais uma vez Os teus sinais E saberão Que ainda és O mesmo Deus Que revelou A tua glória É Israel E que por amor Abriu o mar Para o sol Sem me farás O mesmo Em meu favor Lembra Senhor Lembra Senhor E saberão E saberão Que ainda és O mesmo Deus Que ainda és O mesmo Deus Que ainda és O mesmo Deus Aleluia 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 Louvado seja o nome A ganhadora Ganhadora do CD Quem é a ganhadora A ganhadora do CD É a Cláudia Henrique De Guaratiba Do Rio de Janeiro Tá aí Cláudia Muito obrigada Por você ter participado Aqui do nosso programa A produção Estará mandando O CD Para sua casa Tá bom Que Deus Te abençoe Muito obrigada Mais uma vez Gente Nunca se esqueça Que em Cristo Nós somos mais Que vencedores A paz do Senhor Jesus Peguei meus bens E te deixei Meu Senhor Pensei que poderia ser Dono de mim mesmo Fui até onde Não podia te levar E já não sabia Como voltar Peguei meus bens E te deixei Meu Senhor Pensei que poderia ser Dono de mim mesmo Fui até onde Não podia te levar E já não sabia Como voltar Mas quando entro em meu quarto Lembro de tudo outra vez Sou confrontado Sou confrontado com pecado E choro de saudades Saudades Não posso te deixar Não posso te deixar Minha alma Seja por ti Eu vou me entregar Perdoa-me Perdoa-me Se eu tiver que voltar Senhor Como criança Como criança Voltarei Ao dia que Te encontrei Eu quero mais Eu quero mais Mais alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Para mim Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais